Oi pessoal, este é um vídeo que vai te ajudar a se conectar com o seu corpo, se você estiver interessado em se conectar com o seu corpo, porque você vai querer se conectar com o seu corpo. Então, se conectar com o seu corpo te dará mais conscientização do que você pode imaginar e vai ser uma ferramenta para conseguir tudo o que você quer. Pode se tornar seu parceiro, seu melhor amigo, de uma forma que é muito mais valiosa do que nos foi ensinado, que é procurar fora de nós mesmos para entretenimento, para aprovação, para validação e nunca, nunca te dar você, definitivamente não te dar o prazer e a conscientização e as capacidades que você e o seu corpo podem ter juntos. Então, quando você se conecta com o seu corpo, você descobre que você tem capacidades que você jamais poderia imaginar possíveis. e pode te dar tudo o que você deseja. Então, uma das formas para começar é diferente para todo mundo. Então, você tem que encontrar o que funciona para você se você colocar as suas mãos no seu rosto e apenas se conectar com o seu corpo dessa forma. Para mim, funciona melhor se eu colocar uma mão no meu peito e a outra no meu estômago. Sinto meu bumbum na cadeira e meus pés no chão. E eu empurro a energia para a terra e também eu peço para me conectar com tudo, as paredes, com tudo. Apenas empurra a energia. Empurra as moléculas do seu corpo para fora e puxa a energia das moléculas de tudo para dentro. Um encontro que é por você, pratica todos os dias e então, se você gostaria de se desenvolver ainda mais, assista um filme e mantenha a sua atenção no seu corpo. E todas as vezes que você fica não ciente com o seu corpo, assim que você está ciente, traga a conscientização de volta para o seu corpo. Quando você fala com alguém na rua, à medida que você desenvolve a sua conscientização de onde o seu corpo está, então, quando você fala com alguém na rua, você descobre, uau, aparentemente eu não tenho mais um corpo. Então, apenas diga oi. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostaria de se desenvolver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.